E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Arnaldo, sejam bem-vindos ao meu canal. Se não é inscrito, se inscreva no canal e dê uma força aí pra gente. E ative o sininho pra você receber novos vídeos aí. Então hoje a gente vai fazer um vídeo sobre adaptador de rede para TV sem fio. Interessante que ele serve para televisão, para computadores, pra você que tem aquela televisão que é smart, mas ele não tem aquele Wi-Fi, não tem o molde Wi-Fi dentro dela, ou então você tem um computador, um desktop, e você não quer passar fio, você compra uma peça dessa, que no Mercado Livre deve estar na faixa de uns R$80,00, comprei no Mercado Livre. E aí vem isso aqui, só um instante. Abrei a caixinha, dentro da caixinha vem essa pecinha, que é o adaptador, e esse outro aqui, ó. Quando vem essas duas peças, o que você vai fazer? Tá vendo? Você vai enfiar o cabo de lã aqui dentro, e vai colocar no computador esse cabo aqui também, ó. Tá vendo? Tá vendo? Aí você vai inserir essa entrada no cabo de lã, e essa daqui no cabo de rede. Quando você colocar ele no computador, você vai ter que seguir o passo a passo. Então vamos lá, galera. Primeira coisa que você tem que fazer depois de conectar o cabo, você vai colocar ele no computador, ó. Essa daqui na entrada USB, e o cabo, como eu mencionei, o cabo da lã, lá no espaço de rede. Agora a gente vai configurar passo a passo. Você vai falar a... O passo a passo no computador vai ser meu sobrinho, o Alexandro. Então, ele vai falar como que você vai fazer no computador. Eu... Na rede Wi-Fi, assiste as propriedades, se você for comprar e ver um manuzinho, certo? Então, você vai ver um código, esse daqui. Correto. E aí, se você for esses códigos aqui, e aí dá um OK, e foi. Tá certo. E lembrando que você vai precisar colocar o endereço do IP também, que é www... Dois pontos, né? Barra, barra. Não, perdão. Não tem www. É HTTP. HTTP. Dois pontos, Barra, barra. 192. 168. 10. 1. Repetindo. HTTP. Dois pontos, Barra, barra. 192. 168. 192. 168. 10. 1. E aí você vai fazer esse processo. Vai aparecer na tela verde. Quando aparecer a tela verde, você vai colocar o administrador ADM, ADIN, né? ADIN. A-D-M-I-N. Admin. E a senha vai ser a mesma coisa. Admin. Aí você vai na opção, vai na opção repetidor. Vai aparecer uma tela, você vai na opção repetidor. Quando você for na opção repetidor, deixa eu ver se vai dar para mostrar no computador aqui. Tadã. Tadã. A tela verde que eu mencionei é essa daqui. Aqui no usuário, você vai colocar ADMIN. E a senha é a mesma coisa. A-D-M-I-N. Então, a senha é a mesma coisa. Você vai colocar SUBMETER. E aí, ele vai para essa tela aqui, ó. Essa parte aqui, ele está pedindo para mudar a senha. Você pode fechar. Você vem aqui na opção OK e fecha. Aí depois, ó, tá vendo? Você vai aqui nessa opção, ó. repetidor. Tem a P repetidor. Você clica no repetidor. Quando você clicar no repetidor aqui, ele vai escanear as redes que você tem. Tá vendo? Aqui são as redes que você tem. A imagem não fica muito nítida, porque a gente está gravando do computador. então aqui é o Wi-Fi. Quando você clicar em cima do Wi-Fi, ele vai pedir para você colocar aqui nessa opção, tá vendo? Aqui é o nome do roteador e aqui é a senha. Quando você colocar a senha do roteador, ele vai virar um repetidor. Então, o que acontece? A vantagem de você ter esse pequeno aparelho, é que ele vira um repetidor sem fio. Então, você não precisa passar aquele montão de fio na sua casa, né? Atrapalhando o espaço. Então, você tem que comprar o fio. Você compra esse aparelhinho, ele tem um bom alcance e você vai ter acesso à sua internet ou então a Netflix, né? Alguns programas para você colocar na sua televisão. Então, é isso. Até o próximo vídeo e um grande abraço. Qualquer dúvida, escreva aqui nos comentários. a gente vai responder todas as perguntas, mas não deixe de se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante para a gente continuar fazendo novos vídeos para vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. beijo.